Três alunos ficaram feridos após um ataque na manhã de terça-feira, 11, em um colégio estadual de Santa Tereza de Goiás, no norte do estado, conforme informou a Polícia Militar. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de cometer o ataque é um aluno da unidade de 13 anos que foi apreendido. O ataque ocorreu no colégio estadual Dr. Marco Aurélio por volta das 8 horas. Inicialmente a PM informou que dois alunos e uma professora tinham ficado feridos. Logo depois a polícia informou que, na verdade, foram três alunos feridos que a professora conseguiu fugir e se esconder em uma das salas. O autor foi contido por um auxiliar de serviços gerais. Os alunos feridos foram levados para o Hospital Municipal Dr. Tarciso Liberte. O pai de uma das alunas feridas disse que a filha teve ferimentos nas costas, rosto e mão. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás disse que as alunas foram socorridas imediatamente. e o estado de saúde delas é regular, sem ferimentos graves. Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Santa Tereza de Goiás lamentou o episódio de violência ocorrido. Comunicamos que, em virtude ao acontecido, as atividades estarão suspensas dos dias 11 a 14 e 4.